Em 35 anos, o Criança Esperança ajudou a transformar a vida de mais de 4 milhões de crianças e jovens, apoiando mais de 6 mil projetos de todo o Brasil. Como o Instituto Proeza, do Distrito Federal, onde crianças e jovens encontram acolhimento, educação, esporte e preparação para o mercado de trabalho. O Instituto Proeza é mais um motivo para doar esperança.